Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 9 de agosto celebra a igreja a vida dessa grande santa, Santa Teresa Benedita da Cruz. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de São Lourenço, junto à Via Tiburtina, São Romão, Mártir. Morte no ano 258. No Mosteiro de Achonre, na Irlanda, São Nateu, Bispo e Abade. Morte no século VI. Em Kilmory, também na Irlanda, São Fedlimino, Bispo. Morte no século VI. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, a comemoração dos santos mártires, que, segundo a tradição, foram mortos por ter defendido uma antiga imagem do Salvador colocada na Porta de Bronze, que o imperador Leão Isáurico mandara destruir. Morte no ano 729. Em Palena, na Calábria, atualmente nos Abruzos, região das Itália, o Beato Falco, Eremita. Morte entre os séculos XX. Em Florença, na Etrúria, atualmente na Toscana, também região da Itália, o Beato João de Salerno, presbítero da Ordem dos Pregadores, que fundou o Convento de Santa Maria Novela e lutou corajosamente contra os hereges patarinos. Morte no ano 1242. No Monte de Verna, também na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o Beato João de Fermo, presbítero da Ordem dos Menores, que viveu na solidão, mortificando o corpo com jejum e um admirável espírito de penitência. Morte no ano 1322. Morte no ano 1500. Num sorde do barco-prisão, ancorado ao Largo de Rochefort, na França, o Beato Claudio Richard, presbítero da Ordem de São Bento e Mártir, que, durante a Revolução Francesa, por ser sacerdote, foi arrebatado do mosteiro de Moyen-Moutier e encarcerado na Galera, onde morreu contagiado pela enfermidade dos seus companheiros de prisão a quem prestava assistência. Morte no ano 1794. Em Salamanca, na Espanha, Santa Cândida Maria de Jesus, Joana Josefa Cipítria, virgem, que fundou a Congregação das Filhas de Jesus, para colaborar na obra da educação cristã das crianças. Morte no ano 1912. Em Molocay, ilha do arquipélago do Alvai, Santa Mariana Acope de Molocay, Bárbara Cobo, virgem das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco de Siracusa, que se dedicou com extraordinária generosidade ao serviço dos leprosos, aliando o cuidado físico à instrução e conforto espiritual morte no ano 1918. Em Barbastro, na Espanha, o Beato Florentino Asêncio Barroso, bispo e mártir, que, fuzilado pelos milicianos durante a violenta perseguição contra a Igreja, com o seu sangue deu testemunho da fé que incessantemente pregava ao povo que lhe foi confiado. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, os Beatos Rubem de Jesus, Rubem Lopes Aguilar e seis companheiros, religiosos da Ordem de São João de Deus e mártires, que, na mesma perseguição, assassinados em ódio à vida religiosa, foram ao encontro do Senhor. Os seus nomes são, em Arthur, Luís Ayala Ninho, João Batista, José Velázquez Pelaz, Eugênio Afonso, Antônio Ramírez Salazar, Estevão, Gabriel Maia Gutierrez, Melquiades, Raimundo Ramírez Zuluaga, Gaspar, Luís Modesto Paz Perdono. Morte no ano 1936. Em Azanui, localidade da província de Huesca, também na Espanha, os Beatos Faustino Oteiza Segura, Prisbítero, e Florentino Filipe Naya, religiosos da Ordem dos Clérigos Regrantes das Escolas Pias e Mártires, que, na mesma perseguição, morreram por Cristo. Morte no ano 1936. Em Argéis, localidade próxima de Toledo, também na Espanha, o Beato Guilherme Plaz Hernandes, presbítero da Irmandade dos Sacerdotes Operários e Mártir, que foi morto no mesmo dia e no mesmo combate. Morte no ano 1936. Em Carcaixim, localidade próxima de Valência, também na Espanha, o Beato Germano Maria, José Maria Garrigues Hernandes, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e Mártir, que, na violenta perseguição contra a fé cristã, venceu os suplícios corporais com a sua preciosa morte. Morte no ano 1936. Em Vila de Dom Fradique, perto de Toledo, também na Espanha, o Beato Francisco López Gasco Fernandes Largo, presbítero da Diocese de Toledo e Mártir, assassinado em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1936. Em Madri, também na Espanha, o Beato José Maria Celaya Badiola, religioso da Sociedade Salesiana e Mártir, que, na mesma perseguição, derramou seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o Beato Lourenço Gabriel, José Figueiras Rei, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártir, que, na mesma perseguição, acolhendo fielmente as palavras de Cristo, passou da morte à vida gloriosa. Morte no ano 1936. Em Brandeburgo, na Alemanha, o Beato Francisco de Agestadter, Mártir, assassinado durante a opressão de um regime hostil à religião e à dignidade humana. Morte no ano 1943. História de Santa Edith. Santa Edith tinha com nome de batismo Edith Teresa Edwin Stein, por isso também é conhecida como Santa Edith Stein. Ela era judia de nascimento e de tradição familiar. Nasceu em Breslau, Alemanha, em 12 de outubro de 1891 e faleceu no campo de concentração de Auschwitz, no dia 9 de agosto de 1942. Edith Stein é reconhecida mundialmente como uma importante filósofa e teóloga cristã católica alemã. Formada em psicologia, ela foi também a primeira mulher que ousou defender uma tese de filosofia na Alemanha. Foi discípula de Edmund Russell, o fundador de uma importante corrente da psicologia chamada fenomenologia. Depois, ela se tornou assistente de seu mestre. Edith foi a caçula de 11 irmãos. Seus pais, Siegfried e Augusta Korenstein, eram judeus. Estes insistiam com Edith para que ela assumisse a fé hebraica. Santa Edith, porém, dizia-se ateia até a adolescência. Ainda assim, ela acompanhava sua mãe nas celebrações da sinagoga. Mas fazia isso mais por não querer desagradar sua mãe do que por convicção própria. Por isso, na sinagoga, ela passava a maior parte do tempo se distraindo e observando o movimento das pessoas que entravam e saiam. Edith leu os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, por mero interesse acadêmico. Entretanto, ao perceber a densa espiritualidade contida nessa obra, fez os 30 dias de meditações, no fim dos quais desejou ardentemente se tornar católica. Todavia, precisou vencer ainda algumas batalhas interiores antes de chegar à conversão definitiva. Esta chegou quando ela tinha 30 anos. Edith foi convidada a passar algumas semanas na casa de campo de uma amiga. Certo dia, estando só na casa, apanhou ao acaso um livro na estante. Deus lhe punha nas mãos a vida de Santa Teresa de Ávila, escrita por ela mesma. Comecei a ler e fiquei tão arrebatada que não consegui parar até terminá-lo. Quando fechei, disse comigo mesma, esta é a verdade. Pediu o batismo, tornou-se católica e depois carmelita. Morreu num campo de concentração nazista e deixa para nós uma belíssima história de amor a Deus e ao próximo. Participar do sofrimento de Cristo pela humanidade. Durante tempo que precedeu a minha conversão e inclusive um bom tempo depois, tinha a convicção de que levar uma vida religiosa significava o abandono de tudo do mundo terrestre, para viver somente no pensamento de coisas divinas. Progressivamente aprendi a reconhecer que algo mais nos é pedido neste mundo e que, inclusive na vida contemplativa, a ligação com o mundo não deve ser rompida. Creio inclusive que, quanto mais profunda é a atração que nos conduz a Deus, maior é o dever de sair de si mesmo. Neste sentido também, é descer em direção ao mundo e levar ali a vida divina. Há uma vocação a sofrer com Cristo e portanto a colaborar em sua obra de redenção. Se estamos unidos ao Senhor, então somos membros do corpo místico de Cristo. Cristo vive em seus membros e sofre com isso, e todo sofrimento vivido em união com o Senhor é sofrimento que dá fruto porque toma parte na grande obra da redenção. É uma ideia de fundo da vida religiosa, e mais ainda da vida carmelita, através de uma livre e alegre aceitação do sofrimento pelos pecadores e participação na redenção da humanidade. O Encontro de Santa Edith com a Fé Católica Por volta de seus 30 anos, Santa Edith Stein foi passar férias na casa de uns amigos na região da Baviera. Era o outono do ano 1921. Nessa ocasião, um livro caiu em suas mãos, em a autobiografia de Santa Teresa de Ávila, cujo título era Livro da Vida. Santa Edith começou a ler por curiosidade, gostando da redação de Santa Teresa. Logo, porém, ficou tão fascinada pelo conteúdo que passou toda a noite lendo até terminá-lo ao amanhecer. Depois dessa experiência, Edith afirmou, e aqui está a verdade. Busca de conhecimento Convicta de que tinha encontrado a verdade que tanto procurava, Edith comprou um catecismo da Igreja Católica, um missal e estudou esses dois livros. Depois, pela primeira vez, ela entrou numa igreja católica e participou de uma missa. Como já tinha estudado, compreendeu perfeitamente os ritos, as orações e sentiu que realmente, encontrar a verdade de Jesus Cristo. Batismo de Santa Edith Então, resolveu se preparar para receber o batismo. Edith passou pela preparação para o batismo e depois foi batizada. Ela tinha, então, 31 anos e foi batizada no dia 1 de janeiro de 1922. Dificuldades com a família e descoberta da vocação A família de Edith, como era natural, ficou profundamente desgostosa com a decisão da filha e cortou relações com ela durante um bom tempo. Santa Edith, porém, permaneceu firme em sua fé. Nesse tempo, dedicando-se à leitura, à oração e ao discernimento, foi amadurecendo em seu espírito a vocação para a vida religiosa. Assim, em setembro de 1933, quando tinha 42 anos, Edith comunicou à mãe sua decisão de entrar para a vida religiosa na Ordem das Carmelitas Descalças. Santa Edith Carmelita Em 15 de outubro de 1933, Santa Edith está e entrou para o Carmelo da cidade de Colônia, na Alemanha. Nessa ocasião, assumiu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Suas superioras lhe deram uma licença especial para que ela pudesse escrever toda semana para sua mãe. Ela escreveu durante muito tempo, sem obter nenhuma resposta da mãe. Somente depois de muito tempo, ela recebeu um bilhete de sua mãe. Prisioneira nº 44070 Por causa da perseguição nazista contra os judeus, Santa Edith foi com sua irmã Rose para um convento carmelita na Holanda. Mais tarde, porém, a Holanda foi invadida pelos nazistas, e Edith acabou sendo descoberta e presa com sua irmã. Ela saiu do convento usando o hábito das carmelitas e continuou a usá-lo no campo de concentração de Alchivites. Lá, Santa Edith ofereceu sua vida, como ela disse várias vezes, pela conversão do seu povo, os hebreus, ao catolicismo. O número de prisioneira de Santa Edith está em Era 44.070. Devoção a Santa Edith ou Santa Teresa da Cruz Santa Edith foi morta na Câmara de Gás de Alchivites em 1942, quando tinha 52 anos. Por causa de seu heroísmo cristão, ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 1 de maio de 1987, na cidade de Colônia. No dia 11 de outubro de 1998, ela foi canonizada também por João Paulo II passando a ser chamada pelo nome que ela escolheu para a sua vida religiosa, Santa Teresa Benedita da Cruz, ou somente Santa Teresa da Cruz. Em 1 de outubro de 1999, o Papa João Paulo II proclamou Santa Teresa Benedita da Cruz, ao lado de Santa Brígida da Suécia e de Santa Catarina de Sena, como copadroeira da Europa. Isso aconteceu pela particular e importante contribuição cristã que ela deixou não só para a Igreja, mas também e especialmente a sociedade europeia, por meio de seu pensamento filosófico. A festa litúrgica de Santa Edith ou Santa Teresa da Cruz, acontece no dia 9 de agosto. Santa Teresa da Cruz rogai por nós! Música Música Amém. 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 Amém.